Música Eu estou aqui em Vancouver, onde eu acabei de acompanhar o Rendezvous 2014, que é a maior feira de promoção do turismo do país. Se você é turista, fique atento nas operadoras que estavam presentes aqui e nas agências de turismo que trabalham com eles. Eles levaram muitas novidades daqui do Canadá. Se você é operador, planeje-se para estar aqui em Niagara Falls em 2015. Bom, agora eu vou te mostrar como foi o Rendezvous 2014, olha! Música 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 Criamos a demanda, criamos a consciência e temos mais potência. Música 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 E agora temos quase 80,000. E agora temos uma bolada na orelha. 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 E agora temos uma bolada na orelha.